Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado, um bom dia a todo mundo, são 8h34 da manhã aqui no Investir com o Sim, do dia 3 de julho de 2023, começamos o novo mês, eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto não é de qualquer forma, uma moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito, fechamento de sexta-feira passada positivo em grande parte para o portfólio, o volume ok, queda mais forte a gente teve na Zemp, de 7,89% e lojas Renner de 6,5%, zero de racional na coisa como um todo, a Zemp nem saberia dizer qual foi o estímulo ali para o pânico generalizado do gado, mas no caso da loja Renner aparentemente a galera viu ali na liberação pelo governo, que ainda aberta a discussão de compras abaixo de 50 dólares sem imposto, eu volto a lembrar que isso daí é basicamente a manutenção do status quo que as operações já vinham lidando, certo? Então você não tem, como comentado várias vezes antes, você não tem uma mudança para o negativo, você tem ali a estabilização de uma forma de lidar com a parte ali de redução, de formalização do não pagamento de imposto para compras abaixo de 50 dólares que formaliza o que já era feito, então eu não vejo grande diferença, não sei qual é a lógica aqui do pavor todo. Então eu não vejo qualquer racional para as quedas, a ambipar subindo 7,13% e o último dia de negociação da modalmais, RIP, rest in peace, vá com Deus ou com qualquer um da referência teológica que as pessoas sigam, mas basicamente aí mudar o que se vai, XP BR que entra no portfólio, assim que tiver o ativo da XP no portfólio, oficialmente a gente vai ter a mudança ali no portfólio no canal, tanto Instagram quanto YouTube. Dos acontecimentos nós temos aí várias análises no final de semana, e Dux, como análise chamando a atenção positivamente, TRPL, espaço, pausa Cassiano, vírgula, TRPL arrematando, a Isacetip arrematando dois lotes no leilão de transmissão, a Engie que está no portfólio levando o outro, amanhã 4 de julho, 4 de july, feriado americano, sem mercado lá fora, tende a reduzir o volume negociado, algo para se avaliar aí quando vê o mercado um pouco mais volátil, mais do que natural. TSE declarando Bolsonaro ineligível, comentado a exaustão aqui no canal, um BEM no canal bem aprofundado sobre os efeitos dessa ineligibilidade do expoente ali da direita, direita, extrema direita, como vocês querem chamar, desemprego caindo na 8,3%, menor nível desde 2015, em grande parte por redução na demanda por emprego, então assim, economia que vai arrefecendo paulatinamente, o PCE, o índice de preço, núcleo do índice de preço americano ao consumidor, em linha com o esperado, o PMI deles industrial, indo de 41,5 para 40,4 em maio, bem abaixo do esperado, o que mostra justamente a continuidade do arrefecimento econômico, isso se vê reforçado pelo PMI da zona do euro, caindo de 44,8 para 43,4 em junho, lembrando, abaixo de 50 contra o acionista, abaixo do esperado também, e o PMI da indústria da China está caindo de 50,9 para 50,5, ainda levemente expansionista, mas bem menos exuberante. XBBR eleita a melhor assessoria de investimento do Brasil pela Folha, já tinha sido eleita por alguma outra instituição anteriormente no ano, fontes dizendo que a Unipax já tem funding, já tem o dinheiro para compra, o acesso ao dinheiro para compra da Braskem, até o valor de 10 bilhões de reais, a Petrobras reduzindo o preço de gasolina e gás de cozinha, que acabou afetando o preço do ativo negativamente na semana passada, o que novamente, volto a reforçar, não deveria ser surpresa para ninguém que aquilo ali terá metida de mão do governo para ajudar cada vez mais a parte estratégica daquilo ali, que é justamente o como combustível afeta a economia brasileira. Ativos que eu estou observando mais de perto, a Via, a Loja Zener e a Zemp com base no fechamento de sexta-feira, e dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e até mais tarde com a live das 8 às 10, 2 horas ali tirando dúvida de vocês. Valeu galera, beijão!